As medidas nunca são fáceis, e chegou o momento de desejar sucesso ao cria João Gomes na Inglaterra, onde ele atuará pelo Wolverhampton. O Flamengo preparou um vídeo especial para o anúncio da venda do nosso eterno garoto do Ninho. O Flamengo é um vídeo especial para o anúncio da venda do Ninho. O Flamengo é um vídeo especial para o anúncio do Ninho. O Flamengo é um vídeo especial para o anúncio do Ninho. O Flamengo é um vídeo especial para o anúncio do Ninho. O Flamengo é um vídeo especial para a venda do Ninho. Como sempre vem fazer teste, você construiu uma história muito bacana Devido a isso, acho que estão todos aqui de forma de agradecimento De muita boa sorte pra você também, porque você merece, que é um moleque de ouro Que você possa desempenhar o mesmo trabalho que você teve aqui durante todos esses exames Lá fora também, porque não vai ser fácil, mas você é capaz Deus te abençoe Pega ele, pede, pede, pede O Mengão ainda treina nesta terça-feira. Legenda por Sônia Ruberti